Eu tinha ido na roça ontem e encontrei esse casco de um caído d'água Com esse negócio de plástico aqui, deve ser de uma garrafa Estou morto já Agora, olha a situação Que tristeza, né? Meu Deus Imagina o sofrimento que esse animal passou Pra chegar no estágio desse aqui E conseguir dobrar o casco dele desse jeito Isso aqui, quando ele era pequeno, ele entrou no... Pois é, gente, o próprio vídeo já mostrou tudo, né? O rapaz falou mesmo o que pode ter acontecido O animal, infelizmente pequeno, passou em algum local onde tinha algum lixo Onde tinha esse lacre, isso aparenta até mesmo ser um lacre de plástico E ele passou, o lacre ficou agarrado E ele foi crescendo, crescendo, crescendo com aquilo até que não aguentou mais Pelo tamanho do animal, desse réptil, com esse lacre Esse sofrimento durou muito tempo Esse animal vem sofrendo em angústia por muito tempo Tá sendo espremido há anos, né? O corpo começou a mudar de formato em decorrência desse lixo O animal estava em angústia há muito tempo Até que veio a óbito Olha como é triste uma situação como essa Então, assim, mais uma vez Não jogue lixo principalmente em região de mato Em região de grama Porque é isso que acontece Então, assim straps Amém O 36, o 35, o 35. Obrigado.